Tenho aqui para te oferecer, estima-o bem se tu gostares, para depois teus filhos lerem estas quadras populares. Isto é uma recordação que te deixo ao teu avô, para tu saberes que eu sou teu amigo até mais não. Faço tanta estimação, acredita, podes crer, que todos gostam de ler esta minha poesia e para os teus filhos lerei um dia, tenho-me aqui para te oferecer. Estima-o, guarda-o bem, tu mais tarde há de saber, não é preciso eu dizer o valor que este livro tem. Nunca o des a ninguém, só o leio quem tu deixares. Se alguma vez o emprestares, pede que tenham cuidado, mantém-o sempre bem guardado, estima-o bem se tu gostares. É uma recordação do passado e o recordar é viver, recordar que é para saber como tudo tem mudado. Neste livro fica gravado tudo o que eu estou a dizer. Teus filhos gostam de saber que fui eu que o escrevi, fica guardado por ti para depois teus filhos lerem. Também gostava ter gravada a voz do meu avô, nessas noites que passou a cantar à desgarrada. Tocava bem umas guitarradas, eram lindos os seus cantares. E é por tu tanto gostares, disto que eu estou a escrever, fica para os teus filhos lerem estas quadras populares. Isto foi uma quadra que a fiz dedicada aos meus netos. E é por tu tanto gostares, disto que eu estou a escrever, fica guardado por ti para o que eu estou a escrever. E é por tu tanto gostares, disto que eu estou a escrever, fica guardado por ti para o que eu estou a escrever.